Fala rapaziada, beleza? Olha o sagate aí, ó Já... Tá sem fêmea, tá? Mas é o primeiro testezinho dele aí Meu vizinho falou que duvidava ele cantar sem a fêmea Então tá aí Não mostrei a fêmea pra ele ainda Tá dando uns cantinhos Ó o dele lá, o dele já parou Já foi Muitos vão falar que o meu só canta pra passar em parado Mas logo logo eu vou estar fazendo um vídeo Deixar ele, mostrar ele disputando É que quando é desafiado Eu não filmo cantando não Não dou mérito Só filmo quando para Beleza? Depois eu vou explicar pra vocês também a respeito de O que eu faço Que o sagate na minha mão Não sei se antes já correu Ou se já travou, parou de cantar pra outro Mas graças a Deus na minha mão nunca parou Tá? Depois eu vou dar aí uma dica aí pra vocês Como fazer o passarinho não parar Tá? É isso aí Já vou tirar que o outro parou Não vou deixar ele ficar cantando pra passarinho parado Vou pegar ele aqui Vou levar ele pra dar uma volta aqui na pracinha Vai ser o primeiro passeio dele também Deixa eu lá buscar ele Olha lá Aí ó Essa gatinha Aproveitar esse sol, né? Deixar ele só um pouco cantando aí Que eu tenho que sair já Que legal que o pessoal tá colocando aqui na árvore Colocando pros passarinhos vinhos Tem sabiá Não, só de passarinho Deixa eu pôr aqui Bora, sabe? Dá uns cantinhos sagates pra nós subir Então, rapaziada É o que eu ia falar A respeito de De não Deixar o passarinho travar, né? Desculpa que travou aqui Então, eu tava falando a respeito de Passarinho não correr O segredo, cara É você respeitar O limite dos pássaros E respeitar quando ele estiver descansando Quando ele tá imudo Muitos aí Ah, meu passarinho é fogo Eu vou testar Não testa, cara O sagate eu só testei Porque, ó, quanto tempo ele já tá cantando? Três semanas Aí eu pus de longe só também Não ia colocar ele de cara sem Sem antes ele tá bem Ali é de longe Então, de longe não força tanto quanto de cara Tá? O segredo é respeito Quantas vezes? Já teve umas duas ou três vezes Eu já saí com o sagate Eu saí com ele na rua Não senti que ele não ia cantar bem Então, eu nem testei, cara Se eu testo, eu tenho certeza que ele ia parar Então, o segredo é não testar Quando o passarinho não tiver afim É a mesma coisa quem joga bola Quem luta Quem faz alguma coisa Se você tá com uma dor de cabeça Tá com uma dor de dente Tá com alguma coisa diferente Uma dor de barriga Você não vai jogar bola Você não vai lutar Você vai dar aquele tempo de descanso Pra se recuperar de novo, né? Passarinho é a mesma coisa Passarinho, se você não tiver o respeito por ele Pode ter certeza que ele não vai te dar alegria nenhuma Porque você vai tá só maltratando Olha essa gata Tá sem fêmea Logo, logo eu vou tá mexendo com ele com fêmea de novo Deixar ele cantar um pouco mais Só gosta de pôr fêmea Quando o passarinho tá cantando forte Aí sim eu coloco fêmea nele Agora o it já é outra história O it já veio mudando com fêmea Já é outra mexida Tá? Passarinho que mudou sem fêmea Espera ele cantar bem pra colocar fêmea Quando ele estiver cantando assim É igual tal sagar Cantando sem rasgar Cantando forte Tá? Esse é o segredo, cara O segredo é respeito Tá? Respeita o limite do teu pássaro Que pássaro não é máquina Tá? Tratou bem Você sabe Quando você conhece o pássaro Você não vai puxar ele Sabendo que ele não tá 100% Passarinho pra puxar de cara Tem que tá 100% Se tiver 50, 60 Vai travar Vai parar Vai correr É por isso que o sagar Sempre tá cantando de cara E ali tava longe Eu respeitei o limite dele O meu vizinho já não Eu tô falando pro cara Que o dele tá frio Ele fala que não Que tá fogoso Eu tô cantando frio É que pôr de cara De cara não, né? Que se pôr distante assim Pra testar Provei pra ele Que ele tá errado Que nem passarinho A gente brinca Às vezes falam Não é passarinho cheba Não é o passarinho que é cheba É o dono que é cheba Que todo passarinho é bom Só depende na mão de quem tá Se tá na mão de um dono Que respeita Com certeza o passarinho Vai sair bem Agora se tá na mão De um cara que não tá nem aí Pode ter certeza Que um passarinho bom Vira cheba Tá? Porque o pássaro É o que o dono é É isso aí, rapaziada O vídeo tá longo aí Um abraço a todos aí Fiquem com Deus Vou deixar o sagaz Cantando mais uns segundinhos aí Falou rapaziada Fiquem com Deus Um abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus